Então nós vamos experimentar agora qual é a boa, a legítima, a agradável, a perfeita vontade de Deus E nós vamos praticar agora o que agrada a Deus Então tem muita gente pensando, agora eu sou evangélico e tal, posso fazer o que quiser, todas as coisas, posso todas as coisas naquele que me fortalece Então veja bem, você pode tudo desde que agrade ao seu novo dono que é Deus Antes você fazia tudo para agradar o seu dono velho, que era Satanás Então, quando você conhece a Jesus, ele te libertou do poder de Satanás, desse reino de Satanás Mas te trouxe para o reino de Deus, o reino da luz Quer dizer que você agora não tem dono? Não, quer dizer que você continua tendo dono Só que antes o seu dono era Satanás, agora o seu dono é Deus Antes você agradava Satanás, agora você agrada a Deus E sente prazer em agradar a Deus, como você antes sentia prazer em agradar a Satanás Agora você sente uma alegria, um prazer de agradar a Deus, de viver para Deus Então existe aí uma transformação radical Então os amigos que antes você considerava amigo Parece que agora você acordou e... Mas eles não eram meus amigos, eles eram meus inimigos Só me convidavam para fazer o que não agrada a Deus Só me convidavam para destruir a minha vida, o meu corpo E você vai chamar esses amigos para vir para o reino da luz Você vai tentar acordá-los E trazê-los para Deus Então o desejo agora que nasce em você De trazer, de fazer com que as pessoas que te cercavam E que te levavam a esse mundo A essa prática do pecado Você vai tentar de todas as maneiras trazer essa pessoa Para o reino de Deus Porque você conheceu a verdade E foi liberto E você quer que aquelas pessoas também venham para o reino de Deus Seus parentes, seus amigos, seus familiares Todos você quer agora levar a palavra de Deus Para que eles ouvindo também sejam libertos Esse é o desejo do novo convertido Então Jesus disse, olha Olha a palavra, ela está balançando Você sabe por que a árvore está balançando? Ah, porque está ventando Tem ali um vento balançando a árvore Você está vendo o vento? Não Sabe de onde veio esse vento? Não Sabe para onde vai? Não Então assim ele diz, olha Assim é aquele que nasceu de novo Você olha para ele E você sabe, opa, esse aí é crente Ah, como é que você sabe? Não, ele mudou completamente Mas ele mudou o que? A roupa? Só a roupa? Ele mudou O seu modo de agir? Ah, mas ele mudou até os desejos Antes ele desejava isso Agora ele deseja isso Ah, agora é antes Ele tinha prazer nisso Agora ele tem prazer nisso Então houve uma mudança interna Você não vê o Espírito Santo ali Mas você sabe que ele está ali Só de olhar para a pessoa Você começa a saber Que houve uma mudança radical ali Uma transformação realmente E você começa então A ter contato com essa pessoa E vai ver Que os seus valores Não são os valores daquela pessoa Os valores dela são completamente diferentes dos seus E por isso o mundo passa a odiar O crente O novo convertido Por quê? Porque quer que ele continue amando As mesmas coisas do mundo As mesmas coisas que eles amam Quer que eles participem das mesmas coisas Que participavam antes Mas agora o prazer Desse novo convertido Está em servir a Deus Em fazer as coisas de Deus As coisas que agradam a Deus O prazer dessa pessoa agora É Bíblia É igreja É cantar louvores ao Senhor É orar Então Não tem mais o prazer O desejo de fazer as coisas que fazia antes Então a amizade com o mundo é cortada Porque as pessoas não amam as coisas de Deus Não querem Não desejam as coisas de Deus Até que elas sejam acordadas Sejam despertadas Por ouvir a palavra de Deus O Evangelho Então Elas poderão ser convencidas Pelo Espírito Santo Do pecado Da justiça e do juízo E também se converterem Nascer de novo Começarem uma vida nova com Deus Agora libertos do poder do pecado Então existe aí Uma nova dimensão de vida A pessoa agora se liberta Das impiedades Das injustiças De tudo Que antes Ele considerava Bom pra ele Bom pras pessoas Visava sempre O seu eu Visava sempre A sua própria satisfação Então agora Ele passa a enxergar Diferente Ele tem uma transformação Dos seus sentimentos Dos seus desejos Paulo diz aí Ensinando-nos que Renunciando em piedade E as concupiscências mundanas Vivamos desse presente século Sobre, justa e piamente Então o que são essas concupiscências mundanas? São os desejos Mundanos Que nós tínhamos antes Agora nós vamos viver aí Justos Praticando a justiça de Deus Que é um milagre de Deus A nossa justificação E agora nós vamos procurar ser justos Vivendo agora não em pecado Mas vivendo piamente De maneira santa e irrepreensível Antes nós vivíamos aí Embriagados Pelas coisas do mundo Pelo pecado Agora nós vamos ver Sobre a mente Porque nós acordamos Porque nós acordamos Nós não estamos mais Embriagados Agora nós sabemos O que é que agrada a Deus Nós sabemos agora O que é a verdade Essa vida nova Agora de piedade Quer dizer de espiritualidade Quer dizer que o amor de Deus Agora nos constrange E nos leva a amar as pessoas Nós agora não vamos mais Ajudar alguém Fazer alguma coisa para alguém Dar uma esmola e tal Por interesse em ser reconhecido Em ser elogiado Nada disso Nós fazemos agora Porque o amor de Deus Está em nós Não mais para ter proveito Ou lucro com isso Então agora Todo o passado É esquecido E deve ser esquecido Esse passado de pecado E Jesus nos garante Que os nossos pecados Nossas iniquidades São aí Esquecidos Perdoados Lançados no mar Do esquecimento São purificados Pelo sangue de Jesus Então você não precisa mais ficar Ah que no passado Eu fiz isso Ah que eu falei isso E tal E tentei querendo se arrepender De novo do passado Não Seus pecados Já foram perdoados Não precisa você ficar Relembrando isso Você não vai conseguir Transformar a sociedade Só orando por eles É preciso levar O verdadeiro evangelho A palavra de Deus Aquilo que vai libertá-los Levar até eles Então pare com esse negócio De ficar aí Escrevendo no papel O pecado que você fez no passado Ou ficar relembrando Os pecados que fez Ou ficar aí Diante de Deus Mostrando o pecado De outras pessoas E tal Pedindo perdão Pelos pecados De outra pessoa Não tem jeito A pessoa que vai se arrepender E pedir perdão a Deus Se converter Então é preciso Que você saiba Que Deus já perdoou Todos os seus pecados Não lembre Deus Lá diz Dos seus pecados Não me lembrarei Não fique lembrando Deus dos seus pecados Já Jesus já levou Na cruz do Calvário Você é uma nova criatura Seus pecados velhos Já foram embora Acabou E não viva mais Na prática do pecado Então as coisas velhas Já foram embora Tudo se fez novo Deixe o passado De pecado para lá E comece uma vida nova Com Deus E esse tudo se fez novo Tem um significado Muito grande Porque agora O que Nós olhamos assim E vemos agora Tudo que nós Não víamos antes Existe aí Toda uma vida Existe aí Tudo para se fazer Que antes Nós não tínhamos Essa visão E tem outra coisa Interessante Tudo passa a ser novo Todo dia Você lê um versículo Da Bíblia hoje Você entende Alguma coisa Amanhã Você vai entender Mais ainda Depois da manhã Mais ainda Então a palavra de Deus Parece que se renova Todo dia E a nossa intimidade Com Deus Cresce Todo dia Cada dia mais Nós vamos melhorando Esse relacionamento Com Deus Crescendo Tanto na graça Como no conhecimento De Deus E o crente Deve estar sempre Crescendo Sempre se aproximando Mais de Deus Se você parar A tendência É você Voltar É perder a comunhão Perder o conhecimento De Deus Você deve estar Sempre progredindo Crescendo Indo para frente Indo para cima Cada dia Tendo mais íntima Comunhão com Deus Então é o tempo De avançarmos Crescermos Aumentarmos Nosso conhecimento Nossa amizade com Deus Avançarmos Sempre avançando Veja o que Paulo diz aí Irmãos Quanto a mim Não julgo Haver alcançado Mas uma coisa Eu faço Esquecendo-me Das coisas Que para trás Ficam E avançando Para as que Diante de mim Estão O que ele diz Olhando para Jesus O autor e consumador Da fé Estão Esquecendo Das coisas Que antes Nos agradavam Deixando Essas coisas Então nós vamos Agora De fé em fé E Sempre olhando Para Jesus Desajosos De sermos Mais parecidos Com ele Cada dia Sentindo prazer Agora Nas coisas De Deus Estão Esquecendo Das coisas Que para trás Ficaram Tudo agora Se fez novo Existe em todo O caminho A ser Seguido Lembremos Então de Pedro Quando ele disse Para Jesus É o Senhor mesmo Então mande que eu ande Sobre as águas Até o Senhor E Jesus disse Mas ele andando Olhando para Jesus Ele estava bem Mas quando ele tirou Os olhos de Jesus Ele afundou Então a sua fé Falhou Então o segredo De não afundar De não Perdermos O contato É olharmos Sempre para Jesus É termos como Aí o nosso Alvo É Jesus Olhando sempre Para Jesus Veja bem Que lá no Antigo Testamento Quando Josué Foi atravessar O rio Jordão Que estava Cheio de água E era impossível Atravessar com a multidão O que que ele fez? Deus então Deu para ele a estratégia Olha Pegue Os sacerdotes Manda eles Entrar dentro da água Com a arca E eles vão ficar Lá no meio do rio Com a arca E o povo Vai olhar isso E vão passar Olhando para a arca Eles vão conseguir passar Então essa arca aí É a simbologia Da presença de Deus É o Cristo Na nossa vida Então não importa O volume Das águas Não importa A braveza Dessas águas Que nós temos Que atravessar Não importa Os problemas As lutas Se nós estivermos Olhando para Jesus Nós vamos Atravessar Nós vamos passar Até chegarmos Do outro lado A nossa cidade Prometida A nova Jerusalém Estaremos para sempre Com o Senhor Então olhando sempre Para Jesus Assim como aí Os israelitas fizeram Olhando para a arca Atravessaram o rio Jordão Passaram para o outro lado Para a terra prometida Então vamos ver Quando nós estamos Em Cristo Está em Cristo É estar em uma Posição Uma nova posição Nós estamos agora Em Cristo É uma posição Espiritual Então nós Chegamos a uma posição Que nos garante Vitória Em todas as lutas E por estar Nessa posição Em Cristo É como nós Estivéssemos agora Olhando lá de cima E lá de cima Você enxerga melhor Então nós temos Uma nova visão Do que é O reino de Deus Do que é O reino de Satanás E nós vamos agora Servir ao reino de Deus E antes nós tínhamos Uma visão Da nossa luta Aqui na terra Uma luta Carnal Uma luta humana Contra pessoas Agora não Agora nós temos Uma visão Porque nós estamos Em Cristo Uma visão espiritual E nós sabemos Que a nossa luta Não é contra pessoas Não é contra os pecadores Nada disso Nossa luta é contra Satanás Seus demônios Seus potestades Seus príncipes das trevas Contra o reino De Satanás O reino Da escuridão Das trevas A nossa luta É essa Nós lutamos Pregando o Evangelho Nossa arma É aí Palavra de Deus Sangue de Jesus Pregação do Evangelho Nossas armas São espirituais E não carnais Nós não lutamos Com revolver Ou espada Ou canhão Nada disso Nossas lutas São espirituais E não são contra As pessoas Mas contra Satanás Que